Grandes pilotos no campeonato virtual da Stock Car. O E-Stock começou nesta semana e terá no total sete etapas. Não pode ficar parado, né? Confira! A Stock Car deu início nesta semana à primeira fase do E-Stock, campeonato virtual com a participação de pilotos da categoria e também da Stock Light. Foram realizadas duas provas, sendo que a competição vai contar com um total de sete etapas distribuídas ao longo da temporada 2021. Disputadas na plataforma Automobilista 2, as duas primeiras provas foram realizadas nos traçados virtuais de Interlagos e Goiânia, respectivamente. Segundo os organizadores da competição, a intenção com o campeonato virtual é ampliar o contato dos fãs com os pilotos e equipes da categoria e também oferecer a todos os envolvidos mais oportunidades de exposição e relacionamento. As corridas serão transmitidas no canal do YouTube do site Grande Prêmio, em uma iniciativa que tem apoio da Reiza, produtora do Jogo Automobilista 2 e do Clube de Automobilismo Virtual F1BC. As atividades oficiais da primeira etapa começaram com o briefing dos pilotos e a direção de provas do E-Stoque. Conversões virtuais dos carros que usarão na temporada 2021, os pilotos entraram na pista para os treinos livres quando definiram o grid. A largada acontece na sequência para uma prova de 30 minutos. A mesma programação aconteceu também na disputa da segunda etapa. As corridas serão narradas por Osiris Júnior, com comentários de Bruno Vicária, a mesma dupla que vai fazer as transmissões da Stock Car e Stock Light nas mídias oficiais das categorias em 2021. A lista de inscritos da competição virtual conta com uma das grandes novidades deste ano. Felipe Massa, que assim faz sua primeira competição depois de confirmado para a temporada 2021 completa. Outros pilotos da Stock Car presentes são César Ramos, Gabriel Casagrande, Atila Abreu, Lucas Foreste, Guilherme Salas, Júlio Campos, Pedro Cardoso, Gale de Osman e Gustavo Frigoto. Além dos pilotos da Stock Light, Gabriel Robic, Gabriel Lusquinhos e Zezinho Mugiati. Música 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 Música